E aí pessoal, tudo bem? Eu tô aqui num lugar bem aleatório, aqui na cidade de Newcastle, no norte da Inglaterra Pra quem não sabe, eu tô morando aqui agora Pra quem não sabe também, meu nome é Felipe, chegou muita gente nova aqui no canal, muitos inscritos Agradeço a todos vocês, então acho que vale a pena me apresentar novamente Bom, eu mudei pra cá, pra Inglaterra, em 2019 Consegui entrar aqui enquanto país ainda fazia parte da União Europeia Através da cidadania italiana, eu tive o direito de morar aqui Sou muito grato a isso, realmente isso mudou a minha vida, sou muito feliz por estar aqui E tento passar pra vocês diversas informações sobre cidadania italiana, sobre vida na Reino Unido, sobre a Europa em geral Eu tô acompanhando já faz tempo, né, essas manifestações que estão acontecendo na França Agora parece que se espalharam pra outros países daqui da Europa também Mas na França faz tempo que já tá acontecendo isso Não é de agora, é que realmente isso tomou um pouco mais de evidência Porque os protestos estão se intensificando Nós vemos tratores aí, ocupando diversas ruas, diversas localidades lá na França E é simples o motivo, pessoal O governo, não só da França, mas de diversos países aqui da Europa E está dificultando muito a vida dos agricultores Eu já havia feito um vídeo sobre isso, falei sobre a situação da Holanda Que o governo de lá quer diminuir bastante o número de fazendas de criação de gado E a Holanda é o país líder em exportação de carne aqui na Europa É um país pequeno, mas ainda assim tem muitas fazendas de gado por lá E o governo, né, com esse motivo de reduzir as emissões de gases poluentes O governo lá da Holanda quer então que muitas fazendas de gado sejam fechadas Então muitas pessoas que estão vivendo da pecuária deixarão de ter o seu sustento Pois isso é algo absurdo, na minha opinião, tá? Eu sei que muita gente vai dizer que o motivo justifica isso Porque realmente a questão climática é uma emergência, na opinião de muitas pessoas Mas, na minha opinião, o governo deveria buscar outras formas de fazer isso Não diminuindo a quantidade de comida disponível para as pessoas E algo semelhante está acontecendo agora na França Com diversas medidas que o governo vem tomando para tentar reduzir as emissões de gases Que causam a mudança climática E isso dificulta muito a vida dos produtores rurais E olha aí, pessoal, eu estou aqui no mercado Audi É uma rede de supermercado alemã Da mesma grupo do Lidl também São os dois supermercados mais baratos aqui da Europa É um tipo de supermercado meio bagunçado, assim Não tem muita coisa, são mercados até pequenos, de certa forma Olha, achei dinheiro aqui, é sinal de sorte E esses mercados, eles vendem produtos, na sua maioria, feitos aqui na Europa mesmo Ainda que países como aqui no Reino Unido Não tem uma produção de alimento tão grande e diversificada Aqui tem bastante ovelha Tem batata, né, batata inglesa Tem alguns tipos de vegetais, assim, né Mas não é tudo que nasce aqui E também aqui tem o clima um pouco complicado, às vezes, né Então em países como Itália, como a própria Espanha Vários outros países da Europa Tem uma situação muito mais favorável E muitos desses produtos são vendidos, né São industrializados, de certa forma Na Alemanha, principalmente E acabam chegando nesses supermercados aqui E ficam mais acessíveis, né Então esses mercados, como eu disse, tem na Europa inteira E é isso aqui que salva a gente Em tempos como esse de inflação maluca Então eu sempre comprei no Lidl Porque a qualidade dos produtos não é ruim Eles são mais baratos mesmo Mas é porque tem as marcas próprias do mercado Tem poucas opções das coisas Então às vezes a gente tem que ir em outros mercados Mas enfim É onde eu quero chegar com tudo isso Em que eu entendo, como eu disse Que essa questão ambiental é importante Mas me pergunto Isso é motivo para realmente diminuir A quantidade de comida que a gente pode comprar Porque vocês imaginam Vai, por exemplo, o caso da Holanda Muitas fazendas de gado serão fechadas na Holanda Então o que vai acontecer? Mas carne vai ter que ser importada E não só para a Holanda Mas para outros países Porque como eu disse A Holanda fornece carne para o resto da Europa Então vai ser de países como o próprio Brasil Outros países que produzem carne também E talvez a produção aumente nesses outros países Quase, com certeza, vai aumentar Mas no Brasil a gente sabe Que infelizmente Lá sim tem o problema do desmatamento Aqui na Europa isso já não ocorre mais Aqui as fazendas que tem Já estão produzindo comida Elas não expandem mais Aqui as leis ambientais são muito rígidas Não há desmatamento Pelo contrário Em muitos países as florestas estão aumentando Então você vai deixar de produzir Em fazendas que já tem, às vezes, milhares de anos Sei lá Locais que a criação de gado Já está totalmente adaptada Aquele ambiente Aqui na Inglaterra, por exemplo Aqui as vacas comem a própria grama natural do país A Inglaterra não era coberta de floresta Como era o Brasil A Inglaterra sempre Pelo menos milhares de anos atrás Já era assim Boa parte do país é gramas Gramas naturais que crescem em algumas regiões do país E as vacas, claro, se alimentam nessa própria grama Você não precisa desmatar nada Então, deixando de produzir carne na Europa Onde já existem as fazendas Tudo certinho Para começar a produzir mais Em outros países que requerem desmatamento Para poder fazer o pasto para essas vacas Olha só, você está aumentando o desmatamento em outras regiões Então, tem formas de produzir Que talvez sejam mais poluentes até do que aqui na Europa E é isso que o governo está tentando fazer Ou seja, eles diminuem as emissões de gases poluentes deles Dos países aqui E aumentam as emissões em outros países Mas o planeta é um só, não é verdade? Você diminuindo a produção local E dependendo mais de importações Seja de carne Seja de qualquer outro produto agrícola A gente sabe que os preços aumentam Não tem como isso, pessoal O preço vai aumentar Então, voltando ainda no exemplo da carne Você deixa de produzir uma certa quantidade de carne Na Holanda Então, o que vai acontecer? Os outros países europeus que compram na Holanda Dentro da União Europeia Não existem taxas de importação nem nada disso Vão precisar comprar de países fora da União Europeia Para repor essas fazendas que foram fechadas na Holanda E aí, essa carne vai vir de outros países E aí sim, vai ter mais taxas de importação Os custos de transporte, não é verdade? Refrigeração Para você trazer carne de outro país De outro continente, às vezes, para cá Ah, é claro Tem as emissões do navio Porque os navios são responsáveis Por boa parte das emissões do setor de transporte E vai aumentar, então, os navios Mas, enfim O que eu queria dizer? Vai aumentar o custo Aumentando o custo Sempre vai ter uma parcela da população Que vai consumir menos Ainda que a gente fala, né? Que são países ricos As pessoas têm um poder aquisitivo maior Mas, mesmo assim, pessoal Tudo que sobe Acaba diminuindo um pouco o consumo Algumas pessoas vão comer menos Em vez de comer, sei lá Em vez de comer bife Três vezes por semana Algumas pessoas vão comer duas vezes por semana Que seja Mas já diminuiu E eu acho que a intenção dos governos Com todas essas medidas ambientais Essas restrições que eles estão impondo na gente Eu acho que a intenção deles É que diminua realmente o consumo Mesma situação dos carros elétricos Que isso está sendo uma grande polêmica Que na Europa Em 2035 vai ser banido Vai ser banida a venda de carros Com motor a combustão Gasolina, diesel, etc Para só poder vender carro elétrico E o que vai acontecer com isso É que menos pessoas irão comprar carro Porque os carros elétricos são bem mais caros Eles não atendem as necessidades de todo mundo Eles têm um tipo de uso diferente Por exemplo, eles têm uma restrição no inverno Os carros elétricos no inverno Quando está tudo congelado A autonomia deles cai bastante Então você não pode fazer uma viagem tão longa no inverno Aliás, os pontos de recarga também É um assunto extremamente polêmico Mas enfim Menos pessoas vão ter carro Vão estar dispostas a enfrentar as dificuldades De ter um carro elétrico E vão simplesmente não ter E depender do transporte público Que mesmo aqui na Europa Também não é perfeito É melhor que o Brasil? Sim Porém não é perfeito Aqui na Inglaterra mesmo Os atrasos de trem são constantes O trem aqui é muito caro Muitas vezes está lotado também Aqui a energia elétrica Vem de carvão Vem de gás Tudo né Petróleo também né E eles falam que A produção de energia limpa Eólica e solar Em alguns lugares da nuclear também Vai aumentar Mas não vai acompanhar A necessidade de tudo Porque aqui a gente usa muito gás Para aquecer as casas Se a gente parar de usar o gás Vai ter que usar sistemas elétricos Para aquecer a casa Gasta uma baita energia Então além de esquentar A sua casa durante todo o inverno E ainda vai ter que usar Todos os outros eletrodomésticos E também carregar a bateria do carro elétrico O que vocês acham que vai acontecer Com o preço da energia elétrica Ainda mais porque Nós vamos estar tirando né Gradativamente A produção de energia elétrica Baseada em combustíveis fósseis Então Além de aumentar o consumo De energia elétrica Grandemente Nós ainda vamos Diminuir a produção de energia elétrica Vai ter que trocar por fontes Mais caras E mais complicadas de utilizar É inevitável É inevitável Que o preço da energia elétrica Suba E já subiu Bastante Quando começou Essa crise aí Da Rússia e Ucrânia Cortaram né O fornecimento de gás Da Rússia para cá Não só aqui no Reino Unido Na Europa inteira A eletricidade Praticamente Dobrou em alguns lugares E aqui Subiu 60% ou mais Agora caiu um pouco né Mas ainda está bem mais caro Do que era antes da crise Então vocês estão entendendo Onde eu quero chegar É isso pessoal O preço vai aumentar Tanto da energia elétrica Não vai ser viável Você carregar o seu carro elétrico Em casa Você não vai ter carro E aí por fim Chegamos na minha teoria De que a intenção deles É diminuir o consumo Não apenas Trocar a origem de um produto Não apenas Trocar o tipo de energia utilizada Eles vão subir o preço de tudo Tornar tudo acessível para poucos E diminuir o consumo Simplesmente As empresas vão continuar ganhando Elas sempre dão um jeito né E mesmo que você está vendendo Menos Menos em quantidade A margem de lucro é maior As empresas de energia Vão deixar de trabalhar Com combustíveis fósseis Vão produzir energia De outras formas E vão ganhar Em cima dessas outras energias E um lucro alto também E olha só pessoal Achei dinheiro de novo hein Bom sinal Bom sinal Achei duas moedas já hoje Então na minha opinião É isso que está acontecendo Nós estamos vendo isso Será uma mudança radical Que vai afetar todos os setores Aqui na Europa Diversos segmentos Na sociedade já estão sentindo isso Mas está começando mais fortemente O setor da agricultura E eles são unidos E por isso nós estamos vendo Esses protestos todos Na França Em outros países Vale lembrar que quase tudo Começa na Europa E espalha para o resto do mundo Então não fique tranquilo Achando que isso não vai chegar Até você Que infelizmente vai sim Então eu quero saber Sua opinião Deixa aqui nos comentários Já dê um like no vídeo E inscreva-se no canal Até mais